Terceira noite de festa. Muita música sertaneja por todos os cantos do parque, sem parar. No parque foi possível encontrar pessoas de diversos estados do país, mas os paulistas não deixaram de marcar presença na festa e explicam o porquê. Mas teve aqueles que não se preocuparam de andarem muitos quilômetros para se divertirem neste evento. E mesmo com os shows apenas começando, eles logo de início deixaram claro o porquê escolher um dia em que foi realizado o especial Projeto Vila Mix. O destaque da noite ficou mesmo por conta da dupla Jorge Mateus e Gustavo Lima, que comandaram a festa no estádio de rodeios e depois repetiram a dose no palco Vila Mix. No Berrantão também teve maratona de shows, com as apresentações das duplas Léo Verão e Daniel Freitas e Matheus e Cauã. Já no palco Vila Mix, palco da Esplanada Remodelado, o cantor Naldo sacudiu o público com seus sucessos. Na sequência, Gustavo Lima empolgou os fãs com suas músicas. Já durante a madrugada de domingo, a dupla Jorge e Matheus tocou as principais canções românticas do sertanejo universitário. E ainda deu tempo de Maria Cecília e Rodolfo agitar a galera. O primeiro sábado foi assim, de muita animação, diversão e gente se arriscando até fazer versinho. O primeiro sábado foi assim, de muita animação, diversão e gente se arriscando até fazer versinho. O primeiro sábado foi assim, de muita animação, diversão e gente se arriscando até fazer versinho. Obrigado.